Olá pessoas, eu sou o Pedro Cearota, você está no canal PCABR, e hoje eu vou comentar o gameplay de The Last of Us Parte 2, que a gente viu nessa última E3, né, 3 2018. Então vão ter alguns comentários meus, algumas informações oficiais e coisas que saíram em entrevistas. E vão ter alguns spoilers do primeiro The Last of Us, mas nada muito sério, então fica aí que vai ser legal. Bom, o vídeo já começa de uma forma surpreendente, em um lugar com energia elétrica e com pessoas felizes, né, dias normais, dias felizes. A gente sabe que isso é em Jackson, que é o lugar onde a Ellie foi com o Joe no final do primeiro jogo, aquele lugar, aquela usina hidrelétrica, onde o irmão do Joe vivia com uma comunidade. Isso quer dizer que nesse tempo, a Ellie viveu uma adolescência em paz, uma adolescência tranquila. Foram cerca de 4 anos do primeiro jogo pra esse. Ela tinha cerca de 15 anos no final do primeiro The Last of Us, e agora ela tem 19 anos. E ela teve esse período tranquilo na vida dela. A gente sabe que a premissa desse jogo é uma jornada de vingança da Ellie. Ou seja, tava tudo bem aí no começo, ela conseguiu viver dias felizes, dias de paz, até que um ato violento interrompe isso e leva ela nessa jornada de vingança, numa jornada de justiça a qualquer preço. Voltando aí pro vídeo, a gente vê a Gina dançando. Ela é uma das personagens que foi apresentadas nesse vídeo de gameplay. E pouco depois, o Jesse, que é o outro personagem apresentado, vem falar com a Ellie. A Ellie e o Jesse são o grupinho dos introvertidos, que não gostam muito da festa, preferem ficar mais pro canto, enquanto a Gina é um contraponto a isso, um espírito livre dançando e se divertindo ali, sendo o centro das atenções da festa. O Jesse fala algo interessante, porque ele cita o Joe. Ele fala pra Ellie o seu old man, o seu velhote, o seu velho assim. É meio difícil traduzir, mas é a referência a uma figura, a figura paterna da Ellie, que é o Joe. Ele fala que o Joe pegou pesado com ele, né, sobre a patrulha que ele faz. O Jesse lidera um grupo de pessoas, faz uma patrulha pra manter a segurança ali da comunidade de Jackson, ver se não tem nenhum infectado, nenhum perigo. Ele falou que o Joe pegou pesado falando, ah, não vai ali, vai por aqui, coisas desse tipo. Aí a Gina aparece. Ela e o Jesse namoravam, mas terminaram faz pouco tempo, então tá esse climão aí entre os dois. E ela puxa ele pra dançar. Nessa primeira parte do vídeo, a gente já pode notar o absurdo dos gráficos e das animações que a Naughty Dog conseguiu fazer. Os detalhes no rosto dos personagens, das expressões, é bem impressionante. Isso nos leva até a nos questionar se o jogo final vai realmente ser assim. Mas se você jogou os outros jogos da Naughty Dog, jogos anteriores, você sabe que a expressão da Ellie é o símbolo do primeiro jogo, aquela parte no final. Se você jogou no Charter 4, as animações das expressões faciais da Helena e do Nathan Drake já são impressionantes. Então se existe uma empresa que consegue fazer isso, é a Naughty Dog. A gente pode perceber bem isso nessa parte que tem um close maior das personagens. A forma como elas falam, a forma como elas piscam, é tudo muito impressionante. Essa parte em que a Gina esfrega o rosto dela no rosto da Ellie também, o jeito que ela contrai a bochecha, tudo é muito detalhado e é muito realista. Aí a gente vai ter a já famosa cena do beijo, mas a gente tem um diálogo bem interessante também. A Ellie fala que todos os caras estão olhando pra Gina, e a Gina responde que talvez eles estejam olhando pra Ellie. Aí a Ellie fala, eu sou só uma garota, não uma ameaça. Aí a Gina fala que eles devem estar aterrorizados pela Ellie, o que vai fazer sentido depois da gente ver toda a parte do gameplay em si, que é muito violento, a Ellie matando várias pessoas. Depois o vídeo retorna e complementa essa cena pra se fechar. Mas tem uma coisa que a gente tem que perceber aqui, que é essa pulseira que a Gina está usando. Aquela pulseira contra mal-olhado e tal. Porque quando a gente sai dessa cena e ela vai para o gameplay, a gente vê que a Ellie está usando essa mesma pulseira. Ou seja, a Ellie está usando a pulseira da Gina, o que não é um bom presságio, né? Como a gente sabe que a Ellie estava vivendo tranquilamente lá, houve um ato violento e isso levou ela pra jornada de vingança dela, dá pra gente supor facilmente que a Gina vai morrer nesse ato violento e que talvez isso motive a jornada da Ellie em busca de justiça. Falando das animações, nessa hora do beijo é impressionante notar o nariz da Ellie, que até amassa um pouco quando encosta na bochecha da Gina. Um exercício que eu gosto de fazer em algumas produções é ver o que significa o nome dos personagens, porque geralmente isso pode revelar alguma pista sobre a história ou sobre aquele personagem. Então nesse caso eu fui pesquisar o que significava Gina e Jesse. E eu encontrei resultados bem interessantes. Gina significa from the valley, ou seja, aquela que vem do vale. E se você lembra bem, aquele primeiro trailer de revelação de The Last of Us era com a Ellie tocando o violão, uma música chamada Through the Valley, Através do Vale. Essa música fala sobre derrotar os inimigos e simboliza a jornada pela qual a Ellie vai passar. Então é bem interessante que a música seja Através do Vale simbolizando a jornada, e o nome da Gina significa aquela que veio do vale. Isso pra mim reforça a teoria de que a Ellie está nessa jornada por conta da Gina. Mas a gente também pode pensar que o Neil Druckmann gosta de despistar nos trailers, a gente já sabe disso. Então esse lance da pulseira e tal é um negócio que tá meio na cara, então pode ter sido usado pra despistar. Bom, e o Jesse significa gift, ou seja, presente. Então pode ser que algo benéfico venha dele aí durante a história. E só pra complementar esse assunto, Joe significa aquele que decide ou comanda, e Ellie significa luz que brilha, ou seja, são significados que tem a ver também com o primeiro jogo. O Joe é aquele cara fechado que quer tomar todas as decisões, e a Ellie é a luz que ilumina o Joe de volta pra uma vida melhor, pra reaprender a amar, como vocês sabem, pela jornada pela qual eles passaram no primeiro jogo. Bom, vamos pro gameplay então. A Ellie a gente vê logo que ela tá com a pulseira da Gina, e ela tá matando esse cara aí de uma forma aterrorizante. E a gente vê também o nível de detalhes nas expressões dos inimigos, ele contraindo o rosto conforme é atacado. Então é bem legal que esse nível de detalhes não esteja só nos personagens principais, mas também nos inimigos. Aí a gente vê um visual absurdo assim, né? Muito lindo, uns sapinhos passando, a água, uma neblina meio volumétrica, essa iluminação da tocha, tudo é muito bem feito. E esses inimigos são o culto que a gente viu no trailer anterior, que é um culto meio maluco, e que gosta de abrir o intestino das pessoas. Eu tô bem interessado pra ver qual vai ser a explicação dessas coisas, e quais as motivações desse grupo. Ah, eles também enforcam as pessoas aí nos postes, né? Esse é um grupo que talvez seja melhor você ter como amigo, porque tê-los como inimigos não parece ser uma ideia muito boa. Aí a gente vê mecânicas de furtividade, a Ellie se escondendo pelas plantas, tem novas mecânicas melhoradas de furtividade nesse jogo, segundo os produtores. A gente vê uns corvos passando também, então a gente vê que tá bem com vida animal, bem orgânico o ambiente. E aí a Ellie se esconde e vê os cultistas conversando ali, não conversando, né? Mas estripando um cara que tava ali pra ser enforcado. Tudo nesse trailer é bem violento, é bem gore, e a justificativa dos produtores é que é pra dar um realismo, pra mostrar a violência como ela realmente é. Os cultistas usam esse assobio pra se comunicar, pra indicar algum perigo, e isso é algo que mudou pra esse jogo também. No jogo anterior, se você fosse visto, todos os inimigos imediatamente sabiam onde você tava. Agora não, agora eles se comunicam de uma forma mais natural pra indicar a sua posição, mas não vão todos imediatamente saber onde você tá. Então a inteligência artificial tá melhorado nesse ponto. Uma coisa que eu gostei muito, e a gente vai ver mais nesse vídeo, é como a Ellie pega munição, como ela pega flechas. Outro ponto interessante é que agora os ambientes estão maiores e mais complexos. Além de trazerem mais esse realismo e verticalidade. Então vai ter mais níveis, mais andares nas fases, além de elas serem maiores, criando mais caminhos. E isso trouxe também um botão de pulo. Agora a gente vai ter um botão de pulo em The Last of Us. Outra mecânica nova do jogo é a esquiva. Você pode ver aí quando o cara tenta atacar a Ellie com a faca, ela vai pra trás com o corpo e desvia do golpe. E se você notou bem, quando a Ellie é vista, a cultista chama ela de wolf, ou seja, lobo. Vai ser interessante saber por que eles chamam ela de lobo também. Uma coisa que eu achei interessante também é que os inimigos chamam um inimigo específico de Ethan. É o nome dele. E isso dá uma personalidade, dá uma maior veracidade. Além, de certa forma, dá uma humanizada. Porque ele é um inimigo que a Ellie vai matar normalmente, como um inimigo comum. Mas ele tem um nome. As pessoas chamam ele por aquele nome. Ele não é só ali, mas um obstáculo no caminho. E essa parte embaixo do carro é bem impressionante. A Ellie ali embaixo parece uma cena. Mas segundo os produtores, tudo isso são mecânicas que existem de fato no jogo. Essa parte é bem impressionante. Esse tiro na cara, como a bala entra no corpo do inimigo e ela cai simplesmente morta na hora. Nesse ponto, a Ellie é acertada por uma flash. E olha como isso muda um pouco as animações de personagem. Ela fica segurando ali onde foi o ferimento e o pulo dela até muda um pouco por conta disso. Aí ela acerta uma garrafa no inimigo, lembra muito aquele tijolo do primeiro The Last of Us que fez bastante sucesso em um E3. E aí ela segura um inimigo como um escudo humano e outro inimigo mata esse inimigo. Segundo os produtores, de novo, é uma mecânica possível no jogo, não é uma cena. Aí a Ellie se esconde de novo. Ela continua segurando ali onde ela foi acertada pela flecha. Isso é bem interessante de se notar. Ainda não é uma cena. Aqui é aquilo que eu falei sobre a munição, ela pega uma flecha de um cadáver, não é como se ela pegasse essa flecha e ela pegasse mais 10 flechas na verdade, não, ela pega uma e de fato tira essa flecha do corpo do cadáver e guarda, não é como se você apertasse um botão e automaticamente você tivesse uma flecha a mais, então esse nível de cuidado é muito legal. Seguir a gente vê um pouquinho do sistema de criação que também foi expandido para esse jogo e você pode criar flechas explosivas, por exemplo, para deixar os inimigos em pedacinhos. E aí a gente tem essa batalha final da Ellie no vídeo de gameplay, é bem impressionante ela acertando a faca no meio da cara do outro, ela passando por cima da bancada e quebrando o vidro e tudo isso não ser uma cena, tudo isso ser gameplay é bem impressionante. Aí quando ela acerta mais um inimigo e caem 4 flechas da aljava e ela pega essas flechas e guarda como munição. E aí agora sim a batalha final, olha a expressão dos inimigos, a força que ele faz para dar os golpes, a expressão de raiva, tudo isso é muito legal e muito impressionante nesse nível de detalhes mais uma vez, eu sei que tá ficando repetitivo, mas é porque é muito impressionante. E aqui ele fala uma coisa interessante, ele fala, essa é uma terra do sacrifício e parece que ele vai começar a falar para ele, ou seja, quem será ele, quem esses cultistas adoram, quem eles cultuam. Vai ser legal saber isso também, saber as motivações desse grupo e o que levam eles a fazerem essas coisas, tipo cortar o intestino das pessoas, abrir a barriga delas e tal. E a gente volta para o beijo, com a Dina falando que sim, eles devem se sentir aterrorizados pela Ellie. E aí a gente vê até que a Ellie sabe sorrir, né? E uma curiosidade interessante é que a Ellie agora está mais parecida com a Ashley Johnson, que é a atriz que faz a Ellie. Como eles fizeram isso? Eles pegaram o modelo da Ellie usado no primeiro jogo e fizeram um envelhecimento, esse envelhecimento de 4 anos ali e viram como seria a personagem com 19 anos. Ao mesmo tempo, eles fizeram um modelo digital da atriz Ashley Johnson e aí eles misturaram os dois e ficou cerca de 40% da Ashley Johnson e 60% desse modelo envelhecido. Então a Ellie ganhou mais características da atriz que interpreta ela. Uma coisa que eu esqueci de falar é que essa parte de gameplay se passa em Seattle e esse é um detalhe bem interessante. Por que no começo do jogo a gente está em Jackson, fica no estado de Wyoming, acho que é assim que se fala, lá nos Estados Unidos. E isso é meio distante de Seattle, são cerca de 13 horas e meia de carro ou 280 horas a pé. Ou seja, como que a Ellie foi pra lá? Ela deve ter conseguido um carro, claro, mas por que ela foi pra lá? Tudo bem, ela está em busca de vingança e tal, mas como será que isso acontece? Por que os cultistas teriam atacado a comunidade então se está tão longe? Vai ser interessante ver essa relação entre os lugares, como que a Ellie vai pra Seattle, se ela vai com mais alguém, cadê o Joe, vai ser interessante saber tudo isso. E bom, já falei muito, espero que vocês tenham gostado, obrigado quem acompanhou até agora e me diz aí o que vocês acham nos comentários, as suas teorias sobre The Last of Us, se tem mais alguma coisa que vocês querem saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, deixa um like, não se esquece de se inscrever no canal, manda pros amigos e até a próxima, valeu!